Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nas últimas semanas a gente foi bombardeado com notícias horrorosas. Foi tiroteio e explosões na Nova Zelândia. Foi o massacre de Suzano. Foram notícias horríveis. E é claro com elas, é claro que tem que ter um político, alguma mídia, alguém querendo meter videogame no meio disso. O fato deles ainda meterem esses tipos de debate em 2019 e tentando ligar uma coisa com a outra já é para mim um grande absurdo da incapacidade humana de usar o cérebro. Mas, olha que incrível, parece que eles estão levando isso para um outro nível. Olha onde chegou. Agora o Senado vai ter uma audiência pública para discutir o impacto de jogos violentos. Senhoras e senhores, estamos utilizando o Senado Federal para debater sobre o impacto de games violentos nos nossas crianças. Uau! Eles se preocupam muito com a gente, não é mesmo? Então galera, a quem fala com vocês é o Lion da Central. E hoje eu e o White, a gente vai falar para vocês tudo sobre esse caso incrível de como esses políticos estão usando muito bem o dinheiro público para pensar no bem das criancinhas brasileiras, né White? Perda de tempo, né cara? Porque, olha só, os caras têm milhões de coisas que podem, né, que eles devem melhorar no Brasil. Mas não, eles querem utilizar isso, utilizar os videogames para fazer um debate, obviamente, para poder se promover, né? A gente tem aqui o nosso queridíssimo senador Eduardo Girão, né, querendo se promover em cima dos videogames. Porque é um assunto que está em alta, né? Você tem que aparecer na mídia, né amigão? Então você tem que pegar isso e utilizar aí para se promover. Sendo que você tem milhões de coisas, milhões de projetos que você pode discutir ao invés de discutir sobre videogames, né? Até porque, na minha opinião, não é vocês que têm que discutir isso. E sim são pessoas que estudam, cientistas, quem pesquisa sobre o assunto, quem consegue fazer isso. E não vocês. O nosso grande, né, o senador que requeriu, né, essa política, né, esse debate, essa discussão, foi como você falou, o grande Eduardo Girão, ele que é do Ceará, senador do Ceará. Eu só queria dizer assim, uma coisa só para a gente começar o vídeo, que ele, esse grande cara, é um empresário, tá? Que atua com hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Ele é um empresário da segurança privada, vai virar senador, virou senador agora do Ceará. Só queria dizer assim, que o Ceará é o quinto do país com mais problemas sociais e está, neste exato momento, sofrendo uma crise na sua segurança pública, tá bom? O grande senador do Ceará está tendo crise de segurança pública na porra do estado dele e está me fazendo congressinho, fazendo discussão no Senado para poder falar de videogame. Vamos lá então, olha só, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, vai promover uma audiência pública para discutir o impacto dos jogos eletrônicos violentos, tá, no comportamento das crianças. Isso está acontecendo por quê? A gente teve a situação de Suzano e é claro, a mídia foi para cima, as redes televisivas, os jornais têm que falar não, ele jogava videogame, ele tinha um jogo violento em casa, então isso impulsionou ele a poder fazer essas coisas. E não preciso falar o quão retardado, o quão absurdo é você querer misturar videogames com esses atentados, velho. É simples, os filmes, as músicas, qualquer outro tipo de mídia visual tem violência, mas é só a porra do videogame que é impactado, velho. É sempre a merda do videogame que é o responsável, nunca é a porra do seu filme ou da sua série que está passando, né. A Record vai lá, é um canal basicamente religioso e estava passando o quê desses dias? Estava passando o Breaking Bad, que é metanfetamina, sexo, caralho, 4. Mas Breaking Bad nunca influenciou ninguém a usar droga, ele está mostrando para as pessoas como isso é ruim. Galera, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, tem milhões de coisas para se preocupar, velho, vamos começar a se preocupar com coisas importantes, velho. E outra, teve até um, o Senado mesmo fez uma votação, não fez, Lion, sobre isso, perguntando sobre a, games violentos influenciam o comportamento, perguntando para o público. Sim. E sabe qual que foi o resultado? 89% das pessoas falaram que não, é óbvio que não. Os caras foram no Twitter, mano, 28 mil votos e 90% falando que não, caralho. Mas eles vão fazer a comissão ainda, porque o problema é o videogame, né, sempre foi. A porra de Oxford fez uma pesquisa, fez estudos, comprovaram que não tem ligação, games violentos com uma criança ficar violenta, mas esses caras que ficam atrás de escrivaninhas ganhando milhões por desvio de dinheiro, deixando um monte de hospital sem máquina, deixando pessoas morrerem por administrações públicas, lixo. E vocês vêm me culpar videogame, velho? Vocês acham que vocês sabem mais que a porra do cientista, que a porra do estudioso? Isso é uma piada, isso é uma piada. Nosso grande Eduardo Girão, ele falou com a Rádio Senado e disse que ele acredita que o conteúdo dos jogos está estimulando a violência e que não há controle na comercialização. Ah, não? Não? Ah, então qualquer um pode comprar, então. É isso, eu posso comprar um GTA se eu tenho... se eu sou... se eu sou menor de 18 anos eu posso jogar GTA. Não tem a classificação indicativa ali, né? Todo jogo tem uma classificação indicativa. Assim como o filme que tá passando no cinema também tem a classificação indicativa. Então não tão cuidando da fiscalização de filmes também? Porra do filme do Rambo tem lá a classificação indicativa. Se a criança tá assistindo, a culpa é do filme. A porra do jogo, tá vendo? Tá com classificação indicativa de 18 anos. Se a pessoa vai lá e joga a culpa é do jogo, por que vocês não fazem a mesma coisa pra filme, mano? Por que vocês não fazem a mesma coisa pra televisão? Ah tá, é porque as redes televisivas tão pagando vocês, né? Seus escrotos. Aí o nosso grande Eduardo Girão, tá? O cara que devia tá cuidando da segurança do Ceará, mas tá deixando o Estado ficar em caos, calamidade pública, de segurança pública, ele vai lá e fala, abre aspas, é uma epidemia o que está acontecendo. Tivemos aquela tragédia na escola em Suzano, onde a gente viu um pouco do impacto que isso causa também. É um efeito potencializador. É a cultura da violência em ação. Mano, por que você não fala da cultura da violência que tá rolando no seu Estado? Hã? Você é um administrador público e você não fala do seu Estado, mano? Você vai falar dos jogos dos outros, mano? É uma porra de uma arte, videogame é arte, considerado arte. Você vai falar que arte tá impulsionando a violência, mano? Você enxerga na moral, velho. Eu nunca ouvi tanta merda, sabe? Por pixel aqui que eu tô lendo na matéria do The Enemy, mano. Eu nunca vi tanta merda. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A porra do Senado brasileiro tá parando o que eles estão fazendo. Eles estão parando o que eles podiam estar administrando. A questão de um monte de gente que tá vindo da Venezuela pro Brasil. A questão da situação econômica do Brasil, que a gente tá numa merda, que a gente tá no recesso. E a reforma da Previdência vai começar quando? A porra da reforma da Previdência, caralho. Vocês param tudo pra falar disso, mano? Ei, é sério que essa é a sua prioridade? Você faz uma pesquisa rápida? Olha, o grande Eduardo Girão já fez grandes, incríveis propostas se você abrir a ficha dele no senado.leg.br. Sabe coisas incríveis que ele já fez, cara? O quê? Ele já propôs a criação do indicador de bem-estar com base em pesquisas domiciliares e do seu uso no monitoramento da avaliação de políticas públicas. Basicamente, ele quer criar um indicador do quão feliz a população brasileira está com as políticas públicas. É tipo, sabe? Oi, o que você tá achando das nossas políticas públicas? Você tá gostando? Sim? Não? Beleza. Aí eles pegam os dados e monitoram. Tipo, mano, me fala. O quanto esse indicador de satisfação do brasileiro com os políticos vai ajudar o nosso país? A gente viu propostas dele aí. Ele é contra o aborto, por exemplo. Vai lutar pelo que você acredita, então, cara? Para de meter os videogame, mano. O que esse cara tá fazendo, mano? Outra proposta dele aqui, do grande senador Eduardo Girão. Voto de aplauso ao jornal O Povo pelos seus 30 anos do caderno de cultura, vida e arte. Ele literalmente abriu uma votação, tá? Para poderem aplaudir um jornal. É sério? Caralho! Puta que pariu. Você é um ótimo político, mano. Olha como ele tá usando bem o Senado Federal, velho. Porra, eu não podia dormir sem saber que o caderno, o jornal, o povo vai receber aplausos dos nossos grandes senadores. Na moral, velho. Ô, você é incrível, cara. Grande Eduardo Girão, você tá de parabéns pela sua administração, pelas suas políticas e pelo seu foco, cara. Agora, eu posso conferir sabendo que, mano, é claro, a Comissão de Direitos Humanos vai debater sobre o impacto de games violentos, né? Porque, afinal, a Comissão de Direitos Humanos já fez coisas incríveis para o Brasil anteriormente, né, cara? O que a gente pode esperar, Clevin, disso, né? Ah, vai ser uma delícia, né? Com certeza, daqui uns, sei lá, cinco anos, quem sabe a gente não tenha mais jogos no Brasil, né? Vocês vão falar, todos os jogos aqui violentos estão fora do Brasil, você não vai poder mais jogar e a gente vai virar uma China. Pronto. Basicamente isso. A gente vai virar uma China. O que dizer, né, da Comissão de Direitos Humanos? Quantas cagadas, quantos absurdos já não saíram da Comissão de Direitos Humanos? Eu não preciso citar, velho. Você que vive no Brasil há mais de dois anos, tá? Dois anos que você acompanha uma notícia, sabe, da CDH, você sabe quanta merda sai dessa Comissão de Direitos Humanos. O quanto de leis, tá, leis sendo aprovadas pra, sabe, facilitar o bandido que vai lá e mata um cidadão, o bandido não pode sofrer, sabe? O bandido não pode ter uma cela com mais de 30 pessoas lá dentro. O bandido sofreu abuso, sabe, abuso de autoridade. Tem que botar 100 lá dentro, velho. A Comissão de Direitos Humanos estava culpando as pessoas estarem lixando um ladrão, tá? Lixando um assassino. Olha a prioridade dessas pessoas incríveis, velho. Eu não posso te enganar, né, porque senão a gente tá no Brasil, né? No Brasil, se o Rafinha Bastos é processado por piada, imagina se eu falar desses caras impressionantes do Senado, né? Então não posso nem falar deles. Mas, mano, imagina se esses caras dão o direito pra ladrão, pra assassino, tá ligado? E deixa a mulher que rouba, tipo, manteiga pra alimentar os filhos irem pra cadeia e passar anos na cadeia e ser estuprada na cadeia. Qual que será a prioridade desses caras agora com jogos violentos, né, White? Ah, cara, eu tô extremamente decepcionado e não é de hoje, né? Todo mundo deve estar aí com o Brasil. E, mano, o que passa na minha cabeça é... Por que as pessoas não conseguem entender que a questão psicológica de uma criança tem milhões de fatores que influenciam? Então, é a família dela, onde ela viveu, o que ela teve, se teve amor, se não teve, entendeu? A boa relação dela com os pais, como ela foi na escola. Então, o moleque lá que matou um monte lá em Suzano, na escola, será que ele não tinha problema na escola quando ele estudava? Será que era por causa do videogame mesmo? Será que ele não foi lá porque ele sofria bullying, por exemplo? Mano, existem outros fatores que não são videogame. O videogame não vai fazer uma pessoa ficar violenta, cara. Então, olha o histórico da criança. Você vê, uso de droga na família, a mãe que não se importava com ele, e ele, sabe, acabou de perder emprego, o moleque sofrendo bullying. Mano, as pessoas são muito mais complexas que uma porra de um videogame. Somos seres extremamente complexos, com problemas, com demônios internos que nós precisamos resolver. Algumas pessoas simplesmente não conseguem resolver esses demônios. E aí você não pode culpar um videogame, mano. É a mesma coisa que você culpar um filme ou um seriado. Mas é claro, nunca vai ser a prioridade de vocês. A prioridade de vocês não é cuidar da segurança, né, Eduardo Girão? Sua prioridade não é cuidar da segurança do seu estado. A prioridade da Comissão de Direitos Humanos não é botar bandido na cadeia e cuidar de direitos humanos do cidadão pagador de imposto. A sua prioridade é encher o cu de dinheiro com políticas lobistas, com políticas que tá promovendo empresas. Promovendo empresas aí, redes de televisivas, jornais que estão perdendo dinheiro com videogame. A criança não para a tarde inteira pra ficar vendo TV Globinho. Não, TV Globinho não é de manhã, né? Não para a tarde pra ficar vendo Sessão da Tarde, velho. Hoje em dia, a criança que assiste a Sessão da Tarde tá jogando League of Legends, tá jogando Fortnite, tá fazendo o caralho da vida, mas não tá vendo TV. E vocês precisam, né, e audiência? Vocês precisam dos jovens, vocês precisam da gente, não é? Então vocês atacam os videogame, né? Vocês tentam botar na cabeça das mães e dos pais que é culpa do videogame. Mas não se preocupa, tá? A Central e muitos outros criadores de conteúdo do YouTube e do mundo sabem muito bem a merda que vocês estão fazendo, as mentiras que vocês espalham. A gente sabe exatamente o que tá acontecendo e a gente vai falar exatamente as merdas que vocês tentam enxotar. A gente sempre vai criticar cada uma dessas merdas que vocês soltam e desmentir as mentiras que vocês passam, beleza? Até lá, vocês já sabem o que fazer. É só deixar a sua opinião nos comentários e bora debater sobre todas essas cagadas que o cenário tá fazendo em relação a videogames. Então galera, aqui quem falou com vocês foi o Lion e o White. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra não perder os próximos uploads. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!